Jogar Não tenho irmão, não tenho irmã Mas o meu Deus é tudo pra mim Nem saqueira mesmo não tenho pai Nem saqueira mesmo não tenho mãe Não tenho irmão, não tenho irmã Mas o meu Deus é tudo pra mim Nem saqueira mesmo não tenho irmã Mas o meu Deus é tudo pra mim Quero viver lá nos cês Num paraíso com meu Senhor Quero viver lá nos cês Num paraíso com meu Senhor Quero viver lá nos cês Num paraíso com meu Senhor Quero viver, lá no incê, no paraíso, com meu Senhor Preciso, Senhor, me tocar, preciso, Senhor, me usar Mergulhar na presença, meu Senhor, mergulhar na presença, meu Senhor Satanás me deixa, quero viver, lá no incê, no paraíso, com meu Senhor Quero viver, lá no incê, no paraíso, com meu Senhor Quero viver, lá no incê, no paraíso, com meu Senhor Louvá, 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 louvá